Porque eu era um cara que só vendia perfume. Eu fiquei três anos na RinoD só vendendo perfume. Sem vender nada de produto. Talvez você conheça alguém assim que só vendia perfume. Só que em um bem determinado mês, a chave virou. Falei, cara, eu preciso fazer dinheiro nesse negócio. O marketing é maravilhoso, mas eu entendo que é a longo prazo. E eu preciso realmente fazer algo incrível aqui. Senão eu vou ter que sair desse negócio. Mas eu sei que muitas pessoas vêm pra cá com sonho. Com sonho de mudar de vida. Não tiveram uma oportunidade. Não tiveram uma oportunidade de empreender no tradicional. Ou de ter um bom cargo no tradicional. Porque não estudaram. Porque isso, porque aquilo. E quando vem pro grupo RinoD, cara. O grupo RinoD é de fato uma oportunidade real de mudança de vida pra essa pessoa. E às vezes ela tem que engavetar o sonho. Ou às vezes ela, cara, tem um sonho totalmente destroçado. Porque ela vem pra cá com uma esperança de fazer. Essa renda extra, essa renda a mais. Ou até essa nova fonte de renda. E ela não consegue ter resultados. Então eu defendo 100%, cara. Venda produto. Se você estiver vendendo, você não sai desse negócio. E aí, você pode falar assim. Emerson, é que eu não tenho jeito pra isso. É que eu não conheço de produto. Fica tranquilo, fica em paz. Ninguém nasce. Pronto. Ninguém nasce sabendo. Num avião aqui, que vai te levar rumo a teus 20k. E sentar na janela. Às vezes você vai ter que ir no corredor de pé mesmo. Vai ter que falar. Pô, deixa eu aprender com quem tá fazendo. Então, é também vestir um pouquinho a sandália da humildade no início. E falar, meu, eu preciso começar de pouco. E eu falo isso, não por mal. Eu falo, assim, realmente, cara. Se você tá descrente. Se você não acredita nesse mercado. Por algum motivo. Ou você tá meio reticente. Venha pro Desafio de Vendas, cara. Desafio de Vendas é uma semana. 100% online e 100% gratuito. Dos dias 16 de agosto ao dia 23 de agosto. Essa vai ser a semana do Desafio de Vendas 2.0. Desafio de Vendas.